O clima de Natal já chegou nesta loja que é da Associação de Apoio ao Artesão Catarinense. Eu já entrei no clima com este avental super bacana. E a nossa seleção que você confere agora é toda artesanal. De acessórios decorativos para a casa aos utilitários do dia a dia, os artesãos imprimem o clima de Natal em suas criações para o final do ano. Fiz um garimpo de peças feitas à mão para artesãos de várias cidades catarinenses. Se a intenção é levar cores e estampas natalinas para a cozinha, fica a sugestão de panos de prato, capas para bombonas d'água, xícaras decoradas com tecidos, jogos americanos e puxa-saco. Destaque para os anjinhos feitos com palha de milho. Vem lá de Joinville. Não podem faltar em casa as bolachas decoradas, que também são um belo e delicioso presente. Essas são de São Martinho. As estampas de corujas que estão tão na moda ganharam versão de Natal em almofadas super fofas. De lajes, tem as delicadas bonecas de tecidos. Para encerrar, fica a dica de uma árvore de Natal bem diferente. É de montar e pode ficar com o formato que você achar mais bacana. Em madeira, tem opções em verde ou vermelha. Fácil e original. Eu acho que esse é o momento de Santa Catarina. É o momento de fazer lindo. Porque fazer tecnicamente a gente faz muito bem. Então a gente precisa melhorar isso. E eu acho que isso que é inovação. Melhorar o que já está bom e agregar qualidade visual em cima disso. Tenho a impressão que é esse o caminho que nos conduz para um futuro cada vez mais grande.